Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui com uma resenha muito pedida que é o review da paleta da Lorac Mega Pro 3 Gente, que deslumbre essa paleta No momento que eu vi que ela ia ser lançada eu já fiquei maluca porque eu tenho a Mega Pro 1 e assim, é uma das paletas que eu mais uso Sempre quando eu vou viajar eu levo ela porque ela é fininha ela tem o equilíbrio genial que eu sempre falo aqui das sombras da Lorac que é sempre metade mate, metade shimmer, a maioria das vezes no caso desse Pro Palettes Essa paleta aqui custa 59 dólares não é uma paleta barata, mas são 32 sombras e a seleção de cores da Mega 3 é assim, absurdamente linda A caixinha dela é essa aqui, tá vendo? em branco e rose gold acompanhando as cores, os tons da paleta apesar dela ser bem grossa, a paleta em si é bem fininha, gente olha isso aqui, não é o máximo pra você viajar porque você tem todos os tons que você sequer vai precisar você nem vai usar isso tudo, eu te garanto mas vai estar ali, entendeu? Você vai estar garantida tá vendo? ela é toda em rose gold eu achei lindíssima atrás ela é toda branca é uma paleta branca uma paleta branca exige assim, um cuidado maior pra manusear, pra não ficar suja, né? você não vai poder vir com a mão suja de base e colocar a mão aqui que vai marcar, claro se você imediatamente sentir que sujou você pode usar esses lencinhos de bebê vou ver se eu... eu tenho um aqui, tá vendo? eu uso esse aqui aí eu já sujei, por exemplo, ainda agora de sombra eu imediatamente passei e ficou limpinho não pode, eu acho que deixar muito tempo porque eu acho que a sujeira vai acumulando, sabe? aí depois pra tirar, começa a manchar por dentro também é lindo lá vem um espelho grandão eu não vou mostrar o espelho pra não refletir e também tem esse plásticozinho escrito Lorac tá vendo? é muito lindo até o plástico desse ano é lindo e essas são as cores divônicas divônicas, divônicas essas cores aqui eu achei que saem um pouco do óbvio tem um avermelhadozinho aqui tem uns tonzinhos mais acinzentados que assim, são neutros mas são bem bonitos esse tom oliva é o tom que eu tô fazendo a maquiagem hoje vai mostrar no final do vídeo como eu fiz eu tô obcecada esse tom aqui que é o Rose Quartz também, gente que tom maravilhoso eu já usei eu usei, assim, algumas vezes esse tom aqui é o Eggplant é um tom de roxo meio berinjela mas ele não fica tão escuro, sabe? ele fica a coisa mais linda só ele esfumado no côncavo fica Deus eu tô muito, muito incrivelmente apaixonada por ela a minha veio lá da lojinha comprando com o Lu aquela lojinha que eu sempre indico aqui pra vocês tá muito difícil de conseguir porque ela é exclusiva da Ulta então já esgotou não se sabe ainda está no ar se a Lorac vai repor ou não gente, eu não acredito que a Lorac não vai repor porque tem muita gente sem tem muita gente lá nas redes sociais deles pedindo que eles façam o reestoque e as sombras da Lorac, gente? que qualidade que qualidade vocês sabem que eu sou, assim extremamente apaixonada eu rasgo, assim, todas as sedas uma fábrica de sedas, assim com essa marca que as sombras a textura delas é, assim, maravilhosa parece amanteigada ela esfuma muito facilmente na sua pálpebra as sombras com brilho elas têm um brilho bonito, sabe? um brilho fino não é aquele brilho é claro que uma sombra ou outra pode ter aqui nenhuma tem todas são um metálico, assim bem fino bem bonito, assim uma coisa bem elegante sabe? muito, muito amor eu não tenho que reclamar das sombras da Lorac pra mim são as melhores que eu tenho junto com as da Anastasia a da Tarte quase lá mas eu ainda prefiro mil vezes a Lorac e é esse equilíbrio perfeito você tem duas fileiras mate são 16 sombras mate que complementam maravilhosamente bem essas 16 sombras com brilho porque a gente sente falta de sombra com mate eu, por exemplo uso muito mais sombra mate do que sombra com shimmer então é aquela paleta que eu chamo de paleta perfeita além de ser um neutro incrível ainda tem esse equilíbrio que é assim você vai usar muito eu te garanto é uma paleta assim que praticamente ela vai se usar sozinha porque é é muito fácil de compor os looks com ela então eu não tenho mais assim elogios pra ela vamos aos swatches e depois vai passar como que eu fiz essa make aqui rapidinho que é uma make assim marronzinha do jeito que eu gosto assim um neutrinho com emoção essas são as sombras da primeira fileira tá vendo como são lindas são muito pigmentadas gente muito mesmo esses são uns tons assim mais frios como eu disse essa sombra aqui é um escândalo e tem esses tons assim de malvinha que são maravilhosos pro côncavo tem um marrom mais frio aqui também no meio muito muito linda esse aqui é um tom assim escuro um pouco azulado mas isso aqui foi só um swatch tá gente é você encostar na paleta e na sombra e ela transferir assim maravilhosa essa é a segunda fileira mate tá vendo esse preto gente ele é preto real absoluto soberano tem todos esses tonzinhos alguns tonzinhos de marrom e outros tonzinhos assim mais diferentinhos gente elas são assim são mates amanteigados maravilhosos sintam esse poder da terceira fileira gente olha essas cores esse tom aqui é muito diferente tem esses tonzinhos de cobre douradinhos sim são incríveis incríveis e destacam bastante olha só vocês mesmas fazendo swatch pra sentirem quanto são amanteigadas principalmente essas metalizadas olha essa daqui a rose quartz que escândalo essa aqui a olive que eu usei essa daqui também é uma cor de top incrível gente não tenho o que falar assim fica tudo muito redundante porque eu tô muito encantada de verdade com essa paleta vou começar aplicando esse tomzinho de pele que se chama toffee que é um caramelinho assim como transição bem aqui quase que rente as sobrancelhas eu vou subir bastante com a sombra assim bem de leve e vou pegar um outro pincel de esfumar e vou vir com essa cor aqui a maple que é um marrom assim bem quentinho é um marrom médio e vou fazer aquela minha técnica de começar pelos cantinhos e ir trazendo a sombra esqueci de aplicar o meu shadow shield que é aquele adesivinho que eu gosto de aplicar aqui embaixo prontinho eu venho com o mesmo pincelzinho e agora eu vou pegar essa cor aqui que é a bark é um marrom mais escurinho e eu vou escurecer esse cantinho um pouquinho agora eu vou pegar a grande vedete dessa maquiagem que é essa sombra aqui gente é a olive olha que sombra mais linda ela é muito linda ela tem um tom de oliva maravilhoso eu vou aplicar ela com o dedo mesmo tá vendo eu amo aplicar a sombra aqui na pálpebra móvel com o dedo eu apliquei e depois eu dou uma ajeitadinha com o pincel nas bordinhas gente essa sombra é muito muito linda tá vendo a câmera eu tenho certeza que não está fazendo a menor justiça é um pincelzinho assim e vou ajeitando as bordinhas mas mas sem esfumar esse centro sabe porque a sombra geralmente com brilho aqui na pálpebra ela deve ser depositada e não esfumada porque senão ela perde um pouco da graça dela esse tonzinho agora que bem de pele mesmo é o crap e vou dar uma acertadinha aqui gente as sobrancelhas tonzinho aqui o cava e vou dar uma iluminada aqui bem no cantinho interno agora vou pegar um lápis marrom e eu vou preencher a linha d'água com ele e vou também fazer aquele truquinho de esfumar aqui rente aos cílios superiores e eu escureci também um pouco a raiz dos cílios com essa sombra aqui preta eu peguei um pincel assim bem fininho e eu vou depositando aqui bem rente a raiz pra dar um efeito e se você quiser você pode escurecer mais esse olho fazer um olho assim mais poderoso aplicando um pouquinho de preto bem aqui nessa continuidade aqui tá vendo desse rabinho aqui do lápis marrom e trazendo um pouquinho assim bem de leve com a sombra preta também vai ficar uma coisa mais dramática eu vou deixar mais entre aspas naturalzinho que nem eu fiz no instagram e agora eu vou remover esse adesivinho né tá vendo e vou esfumar aqui embaixo rente aos cílios inferiores eu vou aplicar eu sempre uso dois pincéis gente alô Gil amiga um beijo pra você a Juliana ela tem um canal aqui no youtube também ela é minha amiga e ela adora esse esfumadinho que eu faço aqui eu sempre uso dois pincéis um pincel lápis e um pincelzinho assim com a pontinha sabe bem fininha eu tenho dois aqui eu tenho esse aqui da mac e tenho esse aqui da it cosmetics esse da it cosmetics é um pouquinho mais gordinho então eu gosto do da mac porque ele é bem mais fininho eu pego o pincel lápis que é a sombra que eu quero que assim esfume mais porque a ponta mais grossinha eu venho com a maple que é a sombra clarinha do côncavo e eu vou aplicando assim ver se eu consigo fazer de uma forma que vocês consigam ver bem vou aplicando assim gente ó aplicando e esfregando sempre trazendo ela também de forma a você fechar aqui o formato do olho ó ficou assim aí eu venho com o pincel que é mais fininho ainda né aquele que eu mostrei ou da it ou da mac ou qualquer um que tem esse formatinho assim tá vendo ele é achatadinho e ele é fininho aí eu pego a sombra mais escura eu tô pegando o marrom mais escuro e vou aplicar aí eu já meio que aplico eu não esfumo eu aplico a sombra mais escura bem rente ali ao lápis como se tivesse dando uma esfumadinha no lápis também tá vendo isso dentro daquele esfumado é com a sombra mais clara que a gente fez eu posso aplicar também um pouquinho de preto bem rente ao cinho e depois eu venho com o pincel lápis de novo e esfumo tudo as vezes eu venho com o pincel assim fofinho limpinho sem sombra nenhuma só pra dar uma esfumada a mais pra ficar mais suave e esse ficou o olho pronto meninas eu vou voltar com o outro olho vocês vão ver que assim ficou bem parecido com o que eu tinha feito no instagram e então meninas esse ficou o look pronto eu fiz igualzinho o outro olho eu usei essa máscara da Tarte só ela porque eu não quis assim apagar muito a sombra com a máscara então eu não coloquei cílios postiços e o batom que eu tô usando é um lápis na realidade é esse lápis da MAC o strip down que eu acho que combinou bastante com esse tomzinho tá vendo de marrom eu espero muito que vocês tenham gostado tanto da resenha quanto do look um beijo até o próximo vídeo tchau